As duas mulheres entre 16 e 17 anos estavam grávidas quando foram internadas na maternidade Evangelina Rosa. Tiveram que ser submetidas a uma cesariana para que a saúde dos bebês não fosse comprometida. Segundo a direção da maternidade Evangelina Rosa, as duas mulheres foram internadas com sinais de pré-eclâmpsia e desconforto respiratório. Uma delas veio do município de Baixa Grande do Ribeira, a outra é de Teresina. Os problemas respiratórios, considerados graves pelos médicos, levantou a suspeita de uma possível contaminação com o vírus H1N1. As duas mulheres foram submetidas a exames. O material colhido já foi enviado para o estado de São Paulo. O resultado deve ser divulgado em no máximo 15 dias. Uma das mulheres foi transferida para o Hospital de Doenças Tropicais na Tamportela e está sendo submetida ao tratamento contra o vírus da gripe A H1N1, à base de Tamiflu. Na suspeita foi feita a coleta, uma delas evoluiu muito bem, inclusive a que está na Tamportela. Já foi resolvido o parto, já foi resolvida a gestação. Na realidade hoje ela não é uma gestante, ela é uma puérpera e está evoluindo bem. Hoje de manhã eu reavaliei, dei uma olhada na paciente e ela tem evoluído bem. Segundo os médicos, a gripe A H1N1 já não é tão perigosa quanto há dois anos, porque boa parte da população brasileira já foi imunizada. Hoje em dia é considerado como uma gripe sazonal. Inúmeros fatores contribuíram para isso. Primeiro, a orientação da própria população. A população hoje em dia já se cuida melhor com relação a isso. Outra coisa foi a vacinação. A vacinação em massa que foi feita na população, com certeza está prevenindo contra o H1N1.